Sempre que viaja de ônibus, Daniela faz questão de se identificar na hora de comprar o bilhete de embarque. Eu acho muito importante. Não é toda empresa que pede documento, mas eu acho importante. Mais do que um cuidado do passageiro, é dever das empresas de transporte fazer o cadastro de quem vai seguir viagem. Para a Agência Nacional de Transportes Terrestres, o não cumprimento da medida pode representar muitos prejuízos ao usuário. O passageiro que viaja sem identificação, ele não tem a cobertura do seguro de responsabilidade civil, que é um seguro que cobre todo o passageiro em transporte terrestre interestadual e internacional. Então, caso aconteça algum tipo de acidente ou algum problema avaria mecânico, o passageiro não está coberto por esse seguro. A NTT diz que atualmente vem intensificando a fiscalização a essas empresas, que podem ser punidas ao serem flagradas fazendo o transporte irregular de passageiros. A empresa corre o risco de ser penalizada pela resolução 3075 da NTT. Ela obriga a empresa tanto a fazer o seguro de responsabilidade civil como identificar o passageiro, obrigação da empresa. A fiscalização conta com cinco fiscais aqui no Piauí e um em Parnaíba, a gente tem um posto lá também. Mas, como de costume, nem todas as empresas se mostram interessadas em proteger os passageiros, pois sabem que não há fiscalização suficiente. Em alguns pontos de embarque e desembarque aqui da capital, a identificação dos passageiros não é feita, nem muito menos fiscalizada. Um exemplo disso é a rodoviária dos pobres aqui na Zona Sul, onde os passageiros embarcam sem a orientação das empresas ou de quem vendeu o bilhete. E não é difícil comprovar a irregularidade. Geralmente eles não pedem. Não, aí eu não. Você não acha que é um risco? Acho. É meio perigoso, porque quando acontece, nenhum da família não sabe, porque ninguém não pediu documento. E o que é um risco? Obrigado.